Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim Hoje aqui, tô muito feliz por retornar com os vídeos de Resident Evil 4, tá? A nossa série, a nossa série de gameplay de Resident Evil 4 Tá bem legal de fazer, os vídeos tão ficando legais, tão ficando engraçados, tá? A galera tem acompanhado, e eu tô postando todos os dias agora, tá? Então, quem não é inscrito, já se inscreve, tá chegando agora No canal tem bastante conteúdo Eu posto bastante shorts de futebol, coisas engraçadas Review das minhas pistolas de CO2 que eu tenho Dos meus videogames, dos meus jogos, tá? Então, tem série de black também que eu já fiz, já encerrei Então, tem bastante coisa pra você se divertir, dá pra passar um bom tempo aí acompanhando Interagindo, tá? No último vídeo aqui, ó A gente tava na parte do castelo Chegamos lá, raptaram a Ashley, né? Não querem fazer um ritual com a Ashley E... Só que... A gente chegou lá no saguão, onde tava o Salazar com a Ashley E ele apertou o botão, a gente caiu uma ladeira abaixo lá Conseguimos se salvar Agora a gente tá no subsolo do castelo Lá no esgoto Vamos ver o que a gente vai arrumar No final do último vídeo eu encontrei o... O mercador aqui, tá? O mercenário Comprei a 12 Striker, tá? E vendi a Riot Goon Pode acompanhar no vídeo anterior Eu gostei com ele aqui Eu vou seguir o caminho, acredito que seja esse Vamos ver o que vai acontecer Ai Nada pra cá Ou tem um... Legal, ó Tem uma entrada ali, ó Um caminho obscuro Um caminho Infinito Um caminho Que nunca saberemos E nunca ninguém saberá Onde vai... Onde vai chegar Vocês entenderam? Cara Eu tô com medo disso aqui, cara Tô com medo disso aqui Esgoto Olha, coisa boa Uma arma vermelha Que alegria Olha aí, ó Vamos combinar essa com essa Tão bem de vida, ó Caraca Munição de 3 oitão, ó 3 oitão não 45ão, né? Magno 45 Tão bem demais Tem um buraco ali no meio da nossa maleta Tão gigantesco Farta Vou botar a granada pra cá Ó Uma breve organização Tá, me perdoem o meu toque Ok Vou te fazer uma coisa aqui, ó Não quero estar despreparado Deixa eu carregar aqui a minha granadora Serve 150 tiro Acho nela Vamos ver Sem tiro Sem tiro Mas tava com 12 Que adianta Né? Quando tem as armas sempre carregadas Também é uma boa dica aqui Pra Resident Evil Tá? Se não passar ele vai aparecer Ih, rapaz Ih, rapaz Eu tô com medo Com medo Escutaram alguma coisa aí? Escutaram algum batido na porta? Nessa porta de lata aí? Alguma coisa? Algum ruído diferenciado? Vamos pegar essa porra aqui, cara Ou esse aqui logo Vamos examinar esse aqui É bonito, né, cara? Nossa senhora Que forte o bicho Nossa Vamos pegar ele na mão aqui Porque Não vai ser brincadeira agora Não vai ser brincadeira Não vai ser brincadeira Sai, porra Sai, porra Pai 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 Resentível Sempre tem essa, né, cara? Caralho Que isso, mano? Vamos usar o coquetel Filha da mãe Filha da mãe Que bicho é esse? É o verdugo? É o verdugo? É o verdugo, essa porra Que isso? Isso é minha filha da mãe Não vai aparecer aqui Não vai aparecer aqui Esse bosta Ah 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 não Não Sai o caramba Não, 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 não Caraca, velho Sai Vai Boa Não 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 Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos é que não dá E aí Ah Não 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 Sai! Sai, sua porrinha! Sai, sua porra! Vida! Não! Carrega, tio! Cara, vou usar vida, cara! Vou usar vida, você não vai morrer! Nossa, corre, cara! Sai daqui! Nossa! Ah, leve logo o portãozinho! Pega logo, cara! Não tem jeito, velho! Não tem jeito, mano! Boa! Sai! Sai, tio! Caraca! Caraca, velho! O preso, doente! Corre, cara! Vai, mano! Vai! Eu apertei, mano! Só apertei, velho! Só apertei, cara! Cadê o cara? Ah! Eu apertei, mano! Não funciona, velho! Cara, eu vou morrer, velho! Eu vou morrer! Não! Vai, tio! Vamos logo! Ah! Ah! Filha da mãe, cara! Gelei, velho! Gelei, velho! Nossa, velho! Gelei demais! Achei que ia dar ruim! Achei que ia dar muito ruim! Caraca, velho! Gastei tudo, os recursos, mano! Também! Gastei munição de 45, gastei tudo, tá? Munição de 45 foi tudo! Que doideira, mano! Vida foi tudo! Né? Não tem nada pra cá! Caraca, explodiu um menino! Verdugo, hein! É o verdugo esse aí, não é? Não tem nada pra cá! Cara... Complicadinho! Parece que o porco americano está tendo dificuldade em apoiar o pão americano. O porco americano! O porco americano teve a chance. Krausser, vá pegar a garota. Oh, e... Disponha esse vinho enquanto você está nisso. Considera-o feito. Krausser, pessoal! Krausser, pessoal! Antigo conhecido! Vamos salvar aqui o nosso progresso! Fim de capítulo no jogo, tá? Fim de capítulo! Fim de capítulo! Olha só! Já está aqui, mano! Saiu lá de baixo e já veio aqui pra cima! O cara é ninja, mano! Até já montou a banquinha dele aqui, ó! O botequinho dele! Coisa da boa, pegar um recurso... Vamos ver o que dá pra gente vender aqui. Vamos ver o que dá pra gente vender... Vamos ver o que dá pra gente vender... Se dá pra gente vender, a gente vende... O que você está vendendo? Dois desses... Hehehehe... Um desse... Hehehehe... Um desse... De onze mil? Bem, bem demais! Ok... Olha... Head 9! Deixa quieto! Cara, eu vou tolar isso aqui, mano! Eu podia liberar a capacidade dela, né? Porque eu aumentando a capacidade eu faço aquele... Aquela trapaça... Aquela trapaça que é liberada, né, de ganhar as munições A gente tem bastante munição disso aqui, né, cara Vamos valorizar um pouco a TMP A gente não melhorou ela o inteiro Bem tunadinha, é uma arma muito boa, muito importante, cara, beleza Sobre um 8-2zinho, será que comprar um spray? Vamos ver Mas é importante um sprayzinho, cara, vamos comprar um spray, tá Vamos ver se tá liberado, comprar um spray Espera, vou comprar um Vou deixar aqui Fechou Agradeço Tem mais alguma coisa perdida, mas Vocês lembram aqui dessa parte aqui, ó A gente entrou aqui uma vez, é aquele mini-jogo que tem dentro da Aqui dentro da história, né Pra te treinar, cara Treinar tua mira Legal Documentinho aqui, ó Luiz mesmo 2 Nossa, bastante coisa pra ler, hein Vamos ver se dá pra entender alguma coisa Vamos ver se dá pra entender alguma coisa tá falando que as plagas aí eram como é que fala era algo que tava fossilizado né e acabou que eles reviveram assim a plaga e entendeu alguma coisa do tipo tá que viveram a plaga pra espalhar ela de novo se não me engano fala aqui sobre o sobre o Salazar também que é, não entendi muito não quem souber pessoal, leia aí tá infelizmente meu não é português era né, agora não é mais meu estragou olha só tá falando aí sobre as consequências da plaga no corpo tá hospedeiro durante as escavações aparentemente durante as escavações os 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 aldeões lá da vila inalaram para os seus corpos os parasitas entendeu olha que legal e as plagas ressuscitaram dentro dos seus corpos porque tiveram o que? um hospedeiro que da hora cara queria que tivesse português para poder ler completo para vocês legal mas o Luiz né o Luiz esses documentos do Luiz é bem é bem como é que fala científico né porque ele era um como ele falou né quando ele estava morrendo foi um pesquisador contratado pelo Sadler né vamos salvar aqui ó nosso novo capítulo 4.2 tá na verdade novo episódio né vamos ver vamos vou continuar por aqui tá o caminho tá o trajeto ó a aguinha aqui o restinho que sobra então identificando esse cenário aqui ó pessoal ó parece umas minas né ou seja era onde os mineradores aldeões aspiraram as plagas lá tudo já ó toma errei errei tá errei né Eu sou apaixonado nesse jogo, pelo amor de deus, é cada cenário, cada fase, você sai de um cenário assim, sai do mapa e vai para outro, e é um melhor que o outro, fale o que quiser, podem fazer um remake histórico né, mas isso aqui cara, isso aqui jamais vai ser esquecido, isso aqui jamais vai se tornar ultrapassado, tô quase chorando, tô falando do adinamite no circuito do carrinho, alguma coisa assim, tem mais gente lá, não vejo, nossa, olha o tanto, eles vão vir para cá, deixa eu ficar de boa aqui ó, eles vão vir para cá né, certeza, eles vão sair para longe de mim, mas carente aí ó, toma, 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 no pé do ouvido, vou ficar aqui por enquanto ó, vou ficar aqui por enquanto, para que se arriscar lá embaixo né, evite dano, evite se arriscar, tô fazendo série aqui né, porque eu tô fazendo série que eu vou querer me aparecer, né, vou ser humilde, tô, porque eu tô fazendo série que eu vou querer me ter o louco, se eu for me ter o louco, vou fazer um vídeo me tanto louco né, quero fazer a série pra zerar o jogo, então, pra zerar, tens que administrar todos os seus recursos, pra administrar suas munições, sua vida, tem que zerar o jogo, senão cuidar dessas coisas, tá, vou descer aqui, pega, pega, pega antes, assurra, pega esse aqui, que legal, a era vermelha é tão legal, não tinha um ali cara, tá bom, essa rede de novo tá boa hein, tá forte hein, só três tiros, fazia tempo que eu não vi os aldeões só tava parecendo aquele estilo da, um monge, do castelo, nossa o cara caiu do meu lado, nossa senhora eu não vi os aldeões, olha só atraso, esse que eu já fiz, fazia tempo que eu fiz, ó precisão de saia da boa, tá que acerta lá? acerta né cara, red 9 com escuro quer uma arma precisa? essa opa para com isso não para de descer mais não vai morrer não deu nada não deu nada que isso barras de ouro que alegria vamos ativar aqui tem um negócio aqui ó operar o que que é isso eu não sei me fala precisa desligar a eletricidade? foi isso que eu favori? entendi entendi, foi nada check caraca aí ó aí ó as pragas fossilizadas pô nossa nossa eu não quero chegar perto isso aí cara respirar esse pó aí de plaga fudeu esse link eu já estou infectado né não tudo vai e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Doze. Que isso? Plundícia! Acabei desviado do tiro. Ah, não. O cara morreu com uma cotovelada, cara. Isso nunca aconteceu. Porra, morreu com uma cotovelada e explora dinamite no morenho aqui. Vai fora, amiguezento. Continuo. Nunca vi isso, cara. Liga essa porra. Nossa. Mentira, velho. A mentira que foi essa, cara. Filha da mãe! Corre embora, seu porra. Sobe! Não! Pegue o pombo. Caraca, cara. Vamos usar a metralhadora. Aproveitar que está enfileirado. Deu um estrago aqui, bom. Isso! Isso! Legal. Legal. Morreu! Mas é bravo mesmo, né? Mas é bravo. O que vai dar pra nós? 10 mil! Bom! Boa recompensa, tá? Tem uns tiozinhos lá. Não quero nem estressar com eles. Não quero nem estressar com eles. De um bom cara. Por que não mexer com eles ali agora? É. Tala a verdade. Bom, tem uma dinamite aqui. Normalmente é pra escludir aquela predra. Aquela pedra ali, tá? E outra. Normalmente quando eu escludir essa pedra, precisar de eu morrer. Né? Lógico isso. Então, se você quer jogar esse jogo, usa a cabeça também. Ui, corre cara! Olha, não morreram. Ah, um morreu. Nenhum morreu. Peraí no coelho. Cheque. Vai para checar? Caraca, olha essa draga aí. Olha o tio. Viu? Isso mesmo. Esse negócio infinito aí, cavocando a vida toda. Tenso, né? Saco até hoje lá. Não sei porquê. Os jogadores chegam aqui. Imagina que esses lugares existam. Até hoje lá, ó. Cavocando, cavocando eternamente. Cada vez mais arrombando o buraco. O buraco eterno. Vou colocar aqui, ó. Ó, granadinha. Tô bem de granada, cara. Não sei se agora que eu fui ver. Tô bem de granada, cara. Tô bem de granada. Tô bem de granada. Ok, hein. Open. Beleza. O dia que a gente vai sair aqui, eu não sei. Não lembro. Não tô lembrado. Putz. 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 Putz que parado. Vocês já lembraram o que que é isso? Lembraram? Se não lembraram, eu vou dar uma dica para vocês, começando com L e terminando com L gigantes, prestem atenção, L gigantes, lembrei dessa parte aqui, um cenário clássico, um mapinha clássico aqui no Resident Evil 4, não tem como esquecer, a única parte do jogo que é tudo vermelho assim em volta e lava, essa parte, então não tem como não saber o que que é, tá, não tem como não saber o que que é, fly down, legal ó, show, vamos ver, ô porra, foge porra, Ahn, sou bosta, ahn, pera porra, que isso, caiu, ninguém caiu, ninguém caiu, Pô, o cara pisou em cima, onde é que eu tô, velho, mano, morreu, cara, até desanimei Não sei o que que tem aqui, não sei o que tem que ir, cara, não sei o que tem que fazer, só que, perdido, 개 apanquecer o que tem aqui, tá, não sei o que nem que tem que ir, cara, o que não tem aqui, vai Kirushy, tá, não sei o que nem que ir, tá quê, é, que não é, vai, vai, vai o que vai, mano, vai, vyus, vai, ky, raio, vai, vai pra frente, cara, vai à frente, zeg, aproveita, pra Pô, nem caiu, cara É assim que mata os caras, velho Não tem outro jeito Como é que eu vou meter bala nos caras aqui Gente Caraca Que isso Vai Opera essa porra Mano Isso Um já foi Isso Vai 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 Que que tá alocado Vai Explora o animal Não dá pra pisar mais É Que bonita Não dá pra pisar mais Agora Isso É 잠깐 É fait Não! Sou bosta Porra, não da pra usar mesmo Caralho Porra, não da pra usar mesmo Ai caralho Caralho Já tá aqui mano Tá ali velho Sai Caramba Caramba Uhu Vamos pegar Vai tio Nossa Que foi isso Desgraçado Dá pra usar? Não dá mais Que foi isso Que foi isso Vamos 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 Não Cara Eu apertei Eu apertei mano Eu apertei mano Eu apertei velho Sai Sai Caraca Não Não velho Sai Pô Acabou tudo Caraca Não posso tomar dano Não posso tomar dano Ah Basta a bifeira porra O T-B é mortal, mano Caraca, velho Vamos, vamos, vamos Que brilho tá Carrega, porra Sai Caraca Meu Deus Puta merda Fudeu, 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 fudeu Fudeu tudo Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu a barca Já tá aqui, cara Tensão, que tensão Sai Nossa Quando ele faz esse movimento aí eu acho que vai nascer a bicheira nas costas Eu nem fico preparado, cara Eu fico preparado, eu acho que vai nascer a bicheira e tem que dar um brado aí na gente Sai Você tá ficando louco Oh Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Eu acho que foi a batalha mais tensa até agora Foi essa Apesar de eu não ter morrido Imagina se o bicho cai por cima de mim Eu morro ali no final ainda Vocês pararam pra pensar? Imagina Matei o bicho e morri esmagado por ele Caraca, velho Que doideira Foi tudo recurso, cara Tava cheio de munição Tava cheio de munição de 12 Vidinha, né? Por favor, vamos ver Caraca, mano Essa foi foda Essa foi foda Coitado do menino ali Arrebentado O que é isso? O que é isso? Desligo ali? Fudeu Fudeu, fudeu Tira a porra Caralho Caralho Vida, não tem? Usa Olha lá Olha lá Está vindo tudo É o ninho deles Cara, que loucura Que loucura Que loucura Está vindo mais lá que eu vi Está vindo mais essas porra lá Caraca, mano Me fudeu aqui, cara Me fudeu aqui, cara Me fudeu aqui, cara Não tem nada para cá Aqui tem uma erva Caraca, aqui tem uma erva, porra Caraca, estou fudido mesmo agora Agora eu vi, cara Agora eu vi Ah, sai o mosquito Vira Caraca, 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 porra Não posso me dar o luxo de ficar com a arma descarregada aqui, cara Carrega, vai Só três Só três Ei, cara Bom, vamos seguir aqui mesmo Vamos seguir aqui mesmo Depois a gente vê o que a gente faz Vou colocar esses mosquitinhos São muito chatos, cara O que tem que fazer aqui, afinal Olha que legal Eu não sei Cheque Pô, vai dar merda isso aqui, hein Ah, tem outro ali já Dois É isso Mano, apertou um botão nesse jogo aqui Pode saber que vai dar merda Qual que é a outra entrada que tem Ah Legal 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 Vai poder passar lá sem mais intempéries É assim que fala Não Sai, cara Brotou Com licença Meu Deus Vai Vai Foge 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 Boa, meu garoto Cadê 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 Ah 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 É Todos os mosquitinhos Esgraçado Se fode Se fode Se fode aí, cara Se fode aí, porra Muriçoca, louco É O que eu fiz? O que é isso? Não entendi 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 o que aconteceu Entendi Não sei nem porque eu apertei aquele botão maldito Olha lá Não sei o que é certo Olha lá Desce 3 ali Se eu puxo 1 O que acontece? O do meio para O do meio para O do meio para O do meio para Desculpa Vacilei Vacilei nem vi Não 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 tenho nada por aqui Não aguento mais esses mosquitinhos Já fugi deles Ai cara Boa boa Sobe Sobe Final de capítulo galera Que Capítulo Tenso Obrigado pela audiência Quem não é inscrito Quem não é inscrito Já se inscreve no canal Curtam Curtam compartilhem É muito importante para mim Muito importante para o canal Todo Nosso engajamento aqui O canal crescer e para Para Ouvir os vídeos terem Um bom destaque Aqui no YouTube Obrigado pela audiência Até a próxima Vídeo de Resident Evil todos os dias Tamo junto